Atenção filhas e filhos, hoje é o vídeo perfeito para vocês acharem o presente para sua mãe. Tem presente para tudo que é bolso, para tudo que é tipo de mãe, então segura aí e roda a vinheta. E aí conectados, tudo bem com vocês? Hoje, como está chegando o dia das mães, resolvi fazer essa listinha com 5 presentes bons para dar para sua mãe no dia das mães. Porque gente, um carinha que já errou muito em presente para o dia das mães fui eu, né? É, eu errei bastante. Eu dava muito presente para minha mãe usar na cozinha ou usar em casa e dia das mães é o dia dela, né? Se você não quer errar nesse dia das mães, veja 5 presentes que um deles sua mãe vai gostar e eu garanto. Se sua mãe gosta de ler ou gosta de receita, você pode dar um livro para ela. Porque livro, para mim, na minha opinião, é um presente muito bom. Porque o formato dele, embrulhadinho, já fica bonitão, né? E para quem gosta de ler, o livro dura para sempre. Então você sempre vai ter recordação lá, dedicatória lá para o resto da vida. Então sua mãe sempre vai ver isso. Ele pode ser lido sempre, em qualquer lugar, com bateria, sem bateria, né? Que livro não precisa disso. E tem muito livro barato e bom, tá? Se sua mãe gosta de cozinhar, um livro bom é Cozinha Pop. É, isso mesmo, ó. Vou pegar o livro aqui, ó. Ele custa R$35,00. Ele traz receitas que ficaram famosas por aparecer em filmes e seriados. Então lembra aquele filme, sei lá, Esqueceram de Mim, quando você era pequeno? Tem receita lá. Então você e sua mãe podem cozinhar junto e fazer muita coisa legal, tá? E se você quer mais dicas de livros, comenta aqui embaixo que a gente faz um livro... um livro? A gente faz um vídeo especial só sobre livros, tá? Comenta aqui embaixo que eu preciso saber o gosto de vocês. E toda mãe gosta de produtos de beleza e perfume, não é mesmo? E uma dica boa é o Natura Luna Força, tá? O nome dele já é bonito e, gente, o bicho é cheiroso. É um perfume âmbar, floral, bem feminino, delicado, mas com muita personalidade. Ele é uma nova fragrância da Natura, tá? Ele foi lançado esse ano, em 2022, e custa R$95,90. Já, se eu não me engano, com frete grátis, tá? No site da Natura, aqui embaixo. Por falar nisso, a gente conseguiu um desconto especial pra todo mundo. Acessando o site da Natura por aqui, você pode usar o cupom de desconto BANECONECTADA, tudo junto, tá? E você vai ganhar desconto em qualquer produto. É, é assim, Jó, qualquer produto. Até produto em promoção, você vai ter desconto. Então, ó, esse vídeo tá ficando legal, então tá merecendo um joinha de você. Então, ó, senta o dedo no joinha, que é de graça, ajuda muita gente, ajuda outras pessoas a verem esse vídeo, viu? E uma cesta de café da manhã é algo tradicional e toda mãe gosta de receber. Os filhos chegam bem cedinho na casa das mães, elas gostam disso. Já chega já com o café da manhã pronto, então você pode achar na sua cidade alguém que faça a cesta. Procure sempre colocar produtos que a sua mãe gosta. Porque, gente, às vezes a gente quer fazer uma cesta toda chiquetosa, mas sua mãe vai lá, come, sei lá, uma maçã, uma frutinha, e as outras coisas ela não come porque ela não gosta e vai guardando e vai dando pro pessoal. Não é legal, né? Porque a cesta de café da manhã é pra ela. Então, pede pro pessoal colocar produtos que sua mãe goste, tá? Às vezes o mais simples é melhor. Pode ficar tranquilo nisso. E tem cesta que tudo que é preço, uma boa cesta, você pode encontrar até por uns 50, 60 reais. E por falar em comida, uma dica legal é preparar um almoço do dia das mães. Porque, afinal de contas, gente, hoje no YouTube tem muita receita legal, fácil de fazer, com passo a passo, né? Então, ó, uma dica, chama seus irmãos pra rachar o custo de tudo lá. Também pra quem quiser ajudar na preparação. E garanta que sua mãe vai adorar, tá? Aí você me fala... Leandro, queria um presente, mas pra ela usar, pra ficar pra ela, pra ela usar. Mas que fosse só dela. Então, ó, uma boa dica, tá? É um pouquinho mais caro, mas uma boa dica é uma escova secadora. Afinal de contas, ela é fácil de usar, leve e melhor de tudo, é prática. Porque além de secar o cabelo da sua mãe, ela pode ser usada pra alisar, pra pentear o cabelo, pra dar, fazer aquele penteado lá. E sua mãe vai gostar muito, tá? E uma secadora que eu recomendo é a secadora da Mondial. E essa escova secadora aqui, ó, da Mondial, é uma boa opção. Ela tem 1200 watts de potência, que é uma potência de um secador de cabelo mesmo, tá? Mas, ó, segundo a Andréia, minha esposa aqui, que usou ela, ela seca o cabelo muito rápido, como se fosse um secador, mas sem você sentir muito calor perto do ouvido, muito cabelo, enfim. Pra o que ela falou, porque eu nunca usei, né? Porque meu cabelo é curtinho. Mas ela gostou bastante, achou leve, tá? O que é uma boa para as mamães, né? Afinal de contas, as mães não gostam de nada muito pesado, né? Aliás, tem um vídeo dela aqui, ó, falando dessa escova, da Andréia falando, ó, só vê aqui. E ela custa R$160,00. Lembrando que aqui embaixo, ó, tem as lojas onde a gente achou todos os produtos que a gente falou aqui, mais baratos, usando uma tecnologia nossa, sempre vai ter o link da loja mais barata que tá vendendo na internet aqui embaixo. E a gente viu, ó, pela data do vídeo, mais uns 5 dias, todos devem chegar no dia das mães com tranquilidade. E aí, pessoal, gostaram da lista? Se tem sugestão, comenta aqui embaixo, até de outro presente que você acha bom dar pra mãe, comenta aqui embaixo, que é pra ajudar quem tá procurando presente também pras mães, que toda dica é válida. E se você é novo no canal, se inscreva, não perca nada, porque toda semana tem 3 vídeos novos. E eu espero você no próximo vídeo e aquele abraço!